Os kituts da Dona Benê, croquete de carne, ingredientes, 150 gramas de carne cozida desfiada, 200 ml do caldo do cozimento da carne, 100 gramas de farinha de trigo, 80 gramas de manteiga, 1 dente de alho amassado, sal a gosto, orégano a gosto, para empanar 1 ovo, farinha de rosca, para fritura óleo, coloque a manteiga na panela aquecida, acrescente o alho e dore, coloque a carne, misture, acrescente o caldo de carne, coloque orégano a gosto, sal a gosto, misture e deixe ferver, ferveu, acrescente toda a farinha de uma única vez, e mexa até dar o ponto da massa. Quando desgrudar tudo do fundo da panela, está pronta. A massa está pronta, coloque no mármore para esfriar. Para esfriar mais rápido a massa, trabalhe com a espátula. A massa está fria, faça rolinhos com a mão, e com a espátula, corte o croquete no tamanho que você quiser. Coloque o ovo no bowl e bate. Passe o croquete no ovo, na farinha de rosca e reserve. Frita os croquete no óleo aquecido. O croquete está frito, coloque no papel toalha para escorrer o óleo. O croquete de carne está pronto, uma ótima opção para você fazer na sua festa. Curta o nosso vídeo, deixe seus comentários. Obrigado!